Primeiro de tudo a gente vai vir pra cá para o grande tronco no reino de Aesha, né? Vou pegar até nesse ponto aí. O que acontece? Esse boss que vai estar aqui, ele vai gerar um guardião pra protegê-lo. E é esse daí dos braços toidos. Só que a gente vai matar ele sem nem atacar aquele maluco ali, né? Nem matar ele nenhuma vez. Se a gente chegar a matar ele ou atacar alguma vez, a gente vai estar pegando outro item pra fabricação da balestra retorcida. Não é o que nós queremos. O bizu é matar o boss sem derrubar o guardião dele. É mais difícil. Porém, vamos conseguir pegar o item. Como vocês podem ver, pegamos aqui o coração de desalmado. Esse é o item correto. Não é o suficiente. Agora a gente vai voltar pra cá, pro setor 13. Jala, você está de volta. Tudo bem, vamos ver. E aqui, a gente vai pedir pra fabricar a espada que é quebra-pedras, certo? E vai utilizar o coração de desalmado junto com o cristal de luminita e sucata. Nós estamos terminados aqui. No caso, a espada que mandamos fazer vai ser essa daqui, ó. Como vocês podem ver, ela vai dando dano. Ela solta uma magia, né? Dá o dano. Certinho? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peça o teu like, a tua inscrição e o teu compartilhamento, pois é importante demais pro nosso trabalho. É importante demais para o nosso crescimento. Assim como também o teu comentário. Manda aí na parte de baixo se o vídeo lhes ajudou. Assim como suas dúvidas e sugestões. E lembrando que no finalzinho desse vídeo aqui eu estou disponibilizando pra vocês aí uma playlist com todas as nossas dicas e explorações daqui de Revenant 2. Espero que vocês assistam. Certinho? Então a gente se encontra nos próximos vídeos. Tamo junto, que é nóis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho